Amigo Cão Amigo Cão Uma casinha de cão Ele é o meu amigão O meu cachorrinho gosta muito de mim E o seu focinho é geladinho assim Gosta de pular e de brincar, de esconder Se falar em banho ele começa a correr O meu cachorrinho é sapeca demais E você não sabe a confusão que ele faz Late, 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 roda, vira, cambalhoca No pãozinho, aonde o voo vai atrás Amigo Cão Cão Au, au, au Meu cachorrinho Amigo Cão Au, au, au Uma casinha de cão Amigo Cão Meu cachorrinho Amigo Cão Uma casinha de cão Ele é o meu amigão Au, au, au 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 Au, au